E aí pessoal, a notícia vem de São Paulo, mas tem origem em BH, Renato e negócios com o Cruzeiro. O que nós podemos falar sobre isso? Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista. Pra Gremista, agora o assunto é LR Energia Solar, as placas solares pra você pagar apenas a taxa básica de luz. A LR tem todos os planos pra você ter essa tranquilidade a partir de agora. Entre no link da descrição e conheça os planos promocionais da LR Energia Solar. Você não vai se arrepender, você pode, tem descontos, tem planos que você pode pagar em até 144 meses, e no primeiro mês você já vai pagar abaixo do valor que você paga a luz. Conheça a LR Energia Solar, faça isso e você terá tranquilidade pro resto da vida. Conta de luz? Acaba. Você vai pagar apenas a taxa básica e ainda vai ajudar o meio ambiente. Gente, o jornalista Chico Garcia tem uma informação e a informação mexe muito com o ambiente do Rio Grande do Sul nesse momento. E nós precisamos também fazer uma análise de tudo que está acontecendo. Chico Garcia no seu canal do YouTube e também nos seus espaços da Rede Bandeirantes, do grupo Bandeirantes, colocou que Renato negocia a ida para o Cruzeiro no início da próxima temporada. Faz um relato sobre o momento do Cruzeiro, que trocou de SAF, um empresário da rede de supermercados, grande rede de supermercados em BH, comprou de Ronaldo Nazário a sua parte lá na SAF e está fazendo altos investimentos no Cruzeiro. A janela indicou isso já, né? Nós já vimos o Cruzeiro contratando jogadores do Grêmio, inclusive, ex-jogadores, como o Wallace, como o Matheus Henrique, atacantes de poderio. Contratou o goleiro Cássio do Corinthians, ídolo do Corinthians. Tem dirigentes muito experientes lá, o Pelaype está lá, o Alexandre Matos está lá. Ou seja, está montando uma estrutura para se tornar uma das forças do futebol brasileiro no ano que vem. Talvez esse ano ainda. Tem aí algumas competições, eu acho que o Cruzeiro está na Sul-Americana, passou pelo Boca, então tem aí também na Sul-Americana uma possibilidade de grande título. E a informação é que o treinador atual, o Seabra, talvez não fique para a próxima temporada. Mesmo que, talvez se ele ganhar e tal, mas talvez não fique. É criticado pelo torcedor e tal, e talvez não fique. E aí surge o nome de Renato. Todo ano, todo ano, nesse momento, nós vemos especulações com o nome do Renato. O Renato é treinador do Grêmio há 15 temporadas, entre ir e vir. Treinou outros clubes, é verdade, nesses caminhos, mas nenhum clube. O Renato acabou ficando. Renato, a primeira coisa que saiu do Grêmio aqui lá em 2010, foi para o Atlético Paranaense, ficou pouco tempo, depois voltou, depois foi para o Flamengo, ficou pouco tempo, e assim foi. E ele se constitui como um treinador do Grêmio. Muita gente ainda diz, é o melhor treinador do Grêmio. Então, tem uma série de relações do Renato com o Grêmio. E todo final do ano, a gente tem esse tipo de informação. Só que quando ela vem pelo Chico Garcia, que é um jornalista de muitas informações, nós temos que olhar com um pouco mais de cuidado. Sobretudo, saindo de um clube que tem relação com o Renato. E de um ambiente que tem capacidade de investimento. A grande cobrança do Renato nos episódios do Grêmio, mesmo que eu considere sempre errada essa cobrança, ela dá conta de uma falta de investimento, ou de uma cobrança por investimento dentro do Grêmio. O Renato sempre colocou o número de investimento à condição de permanecer e tal. Essa é a realidade do Grêmio. O Renato cobra isso há algum tempo. E quando a gente tem isso mais marcado, como em um momento em que tem muito dinheiro em volta do futebol, e esse muito dinheiro em volta do futebol, ele indica uma nova forma de fazer, mais ainda o Renato, que é um dos profissionais de ponta, mesmo que ele tenha sido de ponta apenas no Grêmio, ele também se alça a ter um trabalho com altos investimentos. O Grêmio não parece ser um clube de altos investimentos na próxima temporada. E eu me refiro a altos investimentos na comparação com esses outros. Não, que o Grêmio não tenha feito. O Grêmio gastou, por exemplo, nessa janela, 50 milhões de reais. Então, o Grêmio está fazendo altos investimentos também. Mas não no nível do Botafogo, não no nível do Cruzeiro, não no nível do Flamengo, enfim, do Palmeiras. São clubes que têm um patamar acima do que a gente está discutindo. Então, essa soma de pequenos fatos, elas dão cara a uma possibilidade do Renato, então, ser treinador de outro clube, também em cima de altos investimentos, como é o caso do Cruzeiro. Aqui em Porto Alegre, e aí a gente pode ver também no âmbito da discussão interna, Existe, sim, um clima de despedida. O torcedor está incomodado com as condutas, cansou das condutas. A grande maioria tem o Renato como ídolo e, na dúvida, prefere a permanência dele, mas também está incomodado com algumas escolhas em campo, com essa coisa da categoria de base. Tem toda essa... É aquela história, o tempo também indica, né? Quanto mais tempo a gente fica perto de alguém, mais a gente nota as qualidades e mais a gente nota os defeitos. É da vida isso. Isso é de qualquer relacionamento, isso não seria diferente também no ambiente do futebol. Então, este ponto me parece também um dos ingredientes dessa conversa. Aparentemente, ou pelo menos externamente, tanto o Renato quanto o Grêmio indicam um caminho de renovação. Mas começamos a ler nos bastidores algumas modificações. Essa informação do Chico Garcia nada mais é do que mais um indicativo de que talvez as portas estejam abertas para uma saída do Renato ao final da temporada e uma ida, então, para um novo desafio, uma tentativa de novo desafio, que é, finalmente, fazer sucesso também num outro trabalho. Mesmo que eu acredite que no Flamengo ele tenha feito muito sucesso, acabou ficando aí muito próximo da conquista da Libertadores, mas como ali a comparação era com Jorge Jesus, ele acabou saindo diminuído daquele processo. Essa é a verdade. Depois disso, o Flamengo voltou a vencer, inclusive, grandes títulos do Renato, que não conseguiu vencer com a equipe do Flamengo. Então, este modelo, esta linha, esta linha está claramente escrita. E a gente vai ver nos próximos capítulos possibilidades. Começa a ter uma ideia de fim de ciclo. Essa é a realidade por aqui. Mesmo que, internamente, ou melhor, externamente, o ambiente do Grêmio indique renovação. Mas eu acho que lá, no íntimo, talvez, esteja se construindo, então, a saída de Renato Portaluppi. Pelo menos, o indicativo é mais forte do que nos outros anos. César, Cidade e Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.